6x8, processo de carregamento agora, reclamamos ele na palheteira, Rani Perotti, produção aqui, vamos carregar ele no caminhão baú, esse vai lá pro sul, transportador, depois vamos colocar o plástico bolho dele, em voltar, vamos fazer toda a parte de embalagem do engenho, esse aqui tá com base estendida metálica, ele eleva o equipamento, fica mais alto, e a saída do caldo, fica mais alta, o cliente que escolhe o tanto que ele quiser, isso aqui é opcional, essa parte metálica aqui, essa base metálica, é uma base metálica em viga aí, enrijecida, no francês, travamento, aqui dali me vem 6x8, e vamos colocar ele pra dentro da caminhão baú, que é muito difícil, que nossa ponte ela pega por cima, aí encosta lá, a gente tem que fazer uma mágica aqui pra poder ele entrar, isso aqui é o 6x8 completo, proteção na luva, tem chave de partida, a parte elétrica, já tá toda tampada ali dentro das caixas com o parafuso, o parafuso, o parafuso, o normal, tá pronto o cabo de aço, as barras em cima, mas tá feito o carregamento agora eu vou chiar ele agora essa ó, essa base elevada deixa o engenho mais alto, fica melhor pra colocar cana no engenho também, ele não fica tão baixo, tá pronto carregado e lá na transportadora, lá eles tiram na palheteira e agora nós vamos embalar o equipamento aqui o engenho 6x8 dentro do caminhão, na transportadora pra levar pro cliente, a gente manda com plástico aqui, a parte elétrica pro cliente mandar o caminhão aberto então a gente já manda o equipamento completo, aquele ali é a caixa que vai o óleo resultante da lubrificação, a caixa que é pra jogar o óleo fora ele fica aqui embaixo, a caixa fica lá embaixo e a mangueirinha já olha direto na caixa então nós mandamos todos os parafusos, toda essa parte aqui de parafuso dentro dessa caixa aqui, nós mandamos já óleo, vocês podem ver óleo pro rodete óleo para as lubrificações do mancai, a gente manda tudo separado pra poder... e no transporte esse óleo não derramar, tá? então a gente manda tudo separado, sempre quando o equipamento chega pro cliente vai com manual, vai com tudo, tem nível de óleo reservatório, nível de óleo aqui então ele tem que completar lá, completar não, ele tem que adicionar óleo tanto no rodete, como nesses reservatórios superiores pra poder antes funcionar o equipamento o planetário, ele já vai com óleo, ele é blindado, ele já vai com óleo e o equipamento tudo pronto, tá? aqui na Rane Perói, desconto do Rio Branco, Nino Gerais o que é?